Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Eu vou conversar hoje com a Juliana Amoroni, que fez o doutorado na UERJ, em filosofia, sobre ecologia da mente, que é um assunto que eu acho muito interessante e pouco explorado ainda no Brasil. A gente vê isso começa a mudar, já tem mais pessoas pesquisando, mas ainda é um assunto menos explorado na filosofia. E eu acho muito bom poder trazer pessoas que se dedicaram e se dedicam a estudar esse tema e eu tenho certeza que muitas questões que a gente está vivendo podem ser pensadas a partir das pesquisas que são feitas a partir desse assunto, a ecologia da mente, os autores que trabalham com isso. E a Juliana, então, é um prazer recebê-la aqui para falar sobre isso. E já vou perguntar, então, como que foi, na época que você resolveu estudar esse assunto, e de lá para cá, como uma primeira pergunta, para introduzir a sua pesquisa, o que você vê de mudanças e por que você acha que essa área não é tão estudada na filosofia, e a contribuição que isso tem para os estudos em filosofia. Obrigado, Juliana, pela presença e boa tarde. Boa tarde, Caio. Eu que agradeço pela presença. Eu vou falar para você, eu já disse, parabéns pelo programa, pelas conversações filosóficas, pela toda essa divulgação de conhecimento importantíssima para o Brasil. E é uma troca, é um aprendizado muito bom mesmo. Então, a ecologia da mente, ela é uma parte da filosofia ecológica, que é uma coisa mais ampla. A ecologia da mente é um termo que o Gregory Bateson usa, que a gente vai falar mais para frente. Quando eu comecei, eu ingressei na faculdade, na universidade, em 2005, 2006. E é um termo novo, era algo novo, né? Já tinha gente fazendo, mas para o Brasil, de modo geral, para a área da filosofia, é que eu considero ainda muito conservadora em relação aos temas, em relação ao que é abordado dentro das universidades. Eu considero ainda que é uma área conservadora. E a ecologia da mente é algo novo, contemporâneo, se a gente for pensar no modo como é de divulgação de conhecimento. Não era divulgado até então. As bases, as minhas bases estão em Marília, que é lá, toda essa base, essa matriz de divulgação da filosofia ecológica está em Marília, na UNESP de Marília. E, de lá para cá, aumentou o interesse. Não vou dizer que teve uma explosão de interesse no Brasil, como, por exemplo, tem em outros assuntos da filosofia, mas teve um aumento de interesse, isso é importantíssimo, porque, por exemplo, o Gregory Bateson, o que ele vai tratar? Ele vai tratar da nossa fragmentação em relação ao ambiente. Por que nós nos colocamos contra o meio ambiente do qual nós fazemos parte? Então, essa relação do todo, das partes com o todo, que falta no nosso relacionamento com nós, um com os outros, com outras espécies, e com o próprio meio ambiente. Está aí a Amazônia sendo devorada pelo capitalismo e pelos interesses políticos que a gente já conhece, porque falta principalmente essa base que a gente não tem, ou que a gente tem, mas se nega a ver. Essa é uma das principais contribuições da ecologia da mente, eu considero o modo como a gente percebe o mundo de modo não fragmentado, que é a percepção da filosofia ecológica como um todo, essa não fragmentação do organismo em relação ao ambiente, não só do ser humano, mas de todas as formas de vida. Estamos integrados. Se você quiser, eu posso continuar falando da ecologia da mente. Sim, eu acho muito importante essa questão da integração, pensar a mente numa perspectiva ecológica, e o Bateson, né? Então, aí pode ficar à vontade para ir explicando quais são os conceitos, as obras em que isso aparece, nele, o que que te interessou na sua pesquisa também. Então, eu fiz um pequeno roteiro para não perder algumas ideias importantes, porque a gente está aqui pelo ritual e não é presencial, né? E eu estava lendo uma pesquisa num jornal francês que saiu, e a interação virtual exige muito do cérebro para ele reconstruir a realidade. Então, ele tem um trabalho, um gasto de energia dobrado, e isso custa para a nossa concentração. Então, eu fiz um pequenino roteiro que, de vez em quando, eu vou olhar para passar mais informação para quem vai ver o vídeo depois, se interessar. Eu acho importante o Bateson, que ele conhece o termo ecologia da mente, na verdade, ele pensou em denominar a ecologia das ideias também, mas ele resolveu deixar a ecologia da mente. Uma coisa que ele era preocupado é com o contexto, porque dentro do contexto está o significado. Então, eu acho importante puxar um pouco o contexto histórico de onde o Bateson emergiu, esse contexto histórico que ele criou, todas as teorias dele, como os conceitos, como o conceito do duplo vínculo, o conceito da diferença que faz a diferença, que a gente vai ver depois. Então, o conceito histórico, o Bateson nasceu em 1904 e morreu em 1980. Então, nessa fase histórica, a gente vê a Primeira Guerra Mundial, a gente vê a Revolução Russa, a crise de 29, de 1929, a Segunda Guerra Mundial, toda a luta de descolonização e decolonização, que tem a diferença dos dois termos, a gente não vai entrar aqui, mas vamos só falar descolonização africana, da África, a luta pelos direitos civis norte-americanos, a luta dos negros pelos direitos civis, a luta da Segunda Onda Feminista nessa fase, a Terceira Onda começa em 1980, na década de 80. Enfim, todas essas revoluções, ele estava ali turbilhando, as Revoluções de 68, a ditadura no Brasil tinha a ditadura militar, e ele estava inserido nesse contexto aí, porque ele disse que um dos principais fatos que marcaram a vida dele foi a eclosão do movimento cibernético, que ele foi um expoente, e o Tratado de Versailles, que é o fim da Primeira Guerra Mundial, o acordo sobre o fim da Primeira Guerra Mundial. Por que ele dizia isso? Porque, para ele, o que marca a gente, algo que marca a gente, é a mudança de atitude. Quando algo impacta uma pessoa, e ela chega a mudar de atitude, então isso fica marcante na vida dela. Então, para ele, houve uma mudança de atitude das pessoas, de modo geral, nesses dois aspectos. A cibernética, a gente vai ver que houve uma mudança de paradigma. Não sei se de paradigma, porque aí vão levar para o Kuhn, é melhor a gente não falar paradigma, mas houve uma mudança de contexto, de abordagem, de uma ciência que é mecanicista, quantitativa, uma ciência mais clássica, e uma abordagem puxada para a cibernética, que é, no caso da ecologia da mente do Bateson, que é a mais, que está inserido na complexidade, no paradigma da complexidade. E aí a gente vai falar, ele nasceu na Inglaterra e morreu nos Estados Unidos, só para completar. Então, só para fazer esse apanhado histórico, ele foi casado com a Margaret Mead, que era uma excelente antropóloga, teve duas filhas, a Nora, que fez um documentário que chama Ecologia da Mente, excelente, quem puder ver, assistir esse vídeo e ver o Ecologia da Mente, ele está disponível, posso falar o nome da, posso falar o nome, né, está disponível no Vimeo, acho que é no Vimeo, e excelente, quem puder ver. E tem a Catarine, que é a filha da Margaret Mead, as duas excelentes intelectuais. Só para contextualizar o Bateson e como que ele foi forjando, a partir daí, os conceitos dele. ele escreveu o Neyvin, que foi um estudo que ele fez com a Margaret Mead, que inseriu na questão do campo da antropologia visual a novidade de usar a câmera para fotografar. Então, o Neyvin era importante, porque na concepção dele, ele recortava o que ele queria fotografar, o contexto, né, ele contextualizava. Então, para eles foi importante, porque é na questão do papel do observador que ele vai criticar a ciência depois, ou seja, o observador está presente quando ele fotografa também. Quando ele captura aquela imagem ou quando ele filma, ele está presente. Então, isso ele vai criticar a ciência depois, toda aquela questão se o observador está presente no objeto que vai ser estudado, né, depois a gente vai falar sobre isso, mas, ou seja, ele inseria a subjetividade nessa relação do pesquisador com o observador. E teve um livro que a gente vai falar bastante, que é o Steps to an Ecology of Mind, né, que é Passos para uma Ecologia da Mente, que é, digamos que a Ecologia da Mente do Bateson, os conceitos, eles estavam, nesse livro, eles estavam ainda turbilhando na cabeça dele, borbulhando, né, era um insight ainda, mas ele escreveu, são um apanhado de conferências dele, e esses conceitos, eles vão estar solidificados já no Mind and Nature, que é a Mente e Natureza. Então, quem se interessar por esse assunto, né, pela temática Ecologia da Mente, eu sugiro que comece a ler o Steps to an Ecology of Mind, dos Passos para uma Ecologia da Mente, e depois leia o Mente e Natureza, né, que aí faz esse processo. E teve outros livros também que a gente não vai, porque senão o tempo não dá, né, Caio, para ficar falando aqui. Mas eu vou pôr na descrição aí o link, né, para facilitar as pessoas terem acesso e já clicarem, já assistirem. É. Então, agora eu vou entrar especificamente no recorte do conceito da Ecologia da Mente. Por que Ecologia da Mente? Para o Bateson, ele pensava em Ecologia das Ideias, porque para ele a mente é um agregado de ideias. Então, tem uma frase do Bateson que ele usa muito, é que o mapa não é o território, né, que a gente vai ver porquê já já, mas ele gostava muito dessa frase, e a gente vai ligar essa frase com a concepção da Ecologia da Mente dele. Por que que ele achava que a mente era um agregado de ideias? Porque ele achava que o modo de pensar a Ecologia da Mente era o modo de pensar dessas ideias. Então, imagine, eu sou pueta, eu também escrevo. Então, eu vou dar um exemplo para poder entender a interação dessas ideias. a mente está na relação. Então, ela ultrapassa os limites do corpo. E um exemplo que a Catherine Bateson, a Catherine Bateson, dá no documentário, é o seguinte, você tem um poema, e você, quando você está lendo um poema, a relação está no ritmo desse poema que as palavras dão a esse poema. É no ritmo que está a relação. Então, a Ecologia da Mente é isso, ela está nas relações que extrapolam os limites do nosso corpo, da nossa pele. E isso, imagina, você fala isso na época dele, agora, se agora assusta as pessoas, imagina, quando ele estava desenvolvendo essa teoria. Não foi o único, já tinha outros que tinham pensado isso, e ele pensou no contexto das pesquisas dele. Então, para ele, como a mente vai além do cérebro, ela está na relação. Por exemplo, a anatomia do corpo. A anatomia do corpo é um corpo de ideias. Antes de ser material, ele é um corpo de ideias. Se você, depois a gente vai ver isso na questão dos padrões, mas, por exemplo, essa relação entre ideias, se você estender a sua mão assim, aqui não vai dar para ver, e se você estender, que é o exemplo que ele dava bastante, estender e colocar um cacho de banana ao lado, você vai ver que tem um padrão que liga a sua mão estendida e um cacho de banana, ou a sua mão estendida e a mão de um macaco, ou a pata de um elefante. Há ali um padrão. E a mente, e essas ideias, elas vão se interconectando. Então, por isso, para ele, que a mente extrapolava o cérebro. Uma coisa que ele gostava de dizer bastante é que o Freud, ele tinha expandido a mente para dentro, para o inconsciente. E ele queria expandir a mente para fora do corpo, para o ambiente. Então, essa questão da relação, esse conceito de mente, do Bateson e esses outros conceitos que eu vou falar, por exemplo, a diferença que faz a diferença, é extremamente difícil de entender. Num primeiro momento, a gente acha que entende alguma coisa, mas é difícil de entender, de você tentar visualizar, porque eu fico tentando concretizar através de exemplos. Então, é difícil você concretizar, olhar no ambiente e pensar isso. E ele dizia justamente porque a gente não vê essas relações, que, por exemplo, a gente vai lá na Amazônia e queima. Depois a gente vai conversando e vai vendo sobre isso. a questão da relação para ele é importante porque em relação das partes com o todo, porque você não foca só nas partes, você foca nas partes dentro de um sistema que está dentro de outro sistema, nas partes e o todo. Então, para ele, isso era importantíssimo. se a gente pensar numa relação, nessa abordagem sistêmica que ele dá, essa importância da relação das partes com o todo. O todo está nas partes, as partes estão no todo, mas o todo ele não se reduz às partes e as partes têm propriedades que não estão no todo, porque o todo inibe algumas propriedades das partes. Isso é uma concepção da teoria da complexidade. E se você pensar, por exemplo, num grupo que está um grupo de pessoas conversando e de repente surge uma discussão. Surge uma discussão. Isso é usado em terapias. O que nosso pensamento fragmentado que não entende que a mente está na relação é que não aborda essa interação das partes com o todo vai identificar o causador do problema que pode ser um indivíduo ou dois no caso. Aquele que se sobressaiu na discussão do grupo. E ele dizia que isso não era certo porque essa pessoa é uma parte, mas as outras partes estão interconectadas com essa pessoa. Então, essa pessoa se sobressaiu, mas ela não é responsável pela desconexão e pela desunião e desavença do grupo. Ou seja, tinha que olhar o sistema como um todo para ver onde que estava o problema que gerou isso e não só no indivíduo que se destacou. Então, essa é a concepção de sistema dele e a concepção de ecologia da mente. Não sei se está dando para entender. Sim. Esse sistema para o Bateson que muitas pessoas diziam que ele era místico, porque ele abordava o plano macro e para ele essa mente estava estendida na natureza. Então, algumas pessoas chamam, religiosos vão chamar de Deus. Ele chama de mente, porque ele concebia a mente emerge sempre de uma matéria. Ela precisa do substrato material. Algumas pessoas vão chamar de Deus, outras ele chama de mente. Então, eles acusavam justamente o Bateson de místico por causa disso. Bom, então, esse sistema que seria uma mente, ele opera com diferenças. E um conceito fundamental para o Bateson é a diferença que faz a diferença. o que seria? Primeiro, o que seria operar com diferenças? Pensa num impulso de um neurônio transmitido para outro neurônio. Para ele, para o Bateson, o que era transmitido era a diferença. Era a diferença. E esse sistema, além de operar com diferenças, que a gente vai vendo depois do que essa diferença faz a diferença, ele era também autocorretivo, ele trabalhava com feedback. Óbvio, porque o Bateson ele é um dos expoentes do movimento cibernético, que eclodiu na década de 40, 50, o primeiro movimento, o segundo movimento. E eles trabalhavam com essa questão, o feedback era importantíssimo, o movimento cibernético foi o modo de estudo sobre a comunicação e controle em máquinas. E teve expoentes como o Wiener, o Shannon, o Weaver, o McCulloch, o Bateson, a própria Margaret Mead participou desse movimento. Enfim, o Von Neumann, muita gente que não o Von Forrest, acho que é Forrest, o Ashby. Enfim, então ele utilizava, ele pegou esses conceitos da cibernética e aplicou no contexto de estudo que ele estava desenvolvendo. E o feedback, que é a retroalimentação, e o feedback positivo, o feedback negativo, o feedback positivo, ele imagina um sistema, vai lá inflando de informação esse sistema e o feedback negativo quando esse sistema fica muito inflado, o feedback negativo vem e tira, falando assim de modo básico, tira essa informação para poder manter o equilíbrio ao homeostase do sistema. Basicamente isso. Então, o que a gente pode resumir a mente para o Bateson? A mente era uma propriedade sistêmica dos seres vivos e vem muito antes do desenvolvimento do sistema nervoso para ele, né? E é esse conjunto de propriedades sistêmicas e auto-organizadas. e é esse tipo de concepção que ele insere, então, nesses estudos sobre ecologia da mente. Para o Bateson, ele era leitor de Kant, então, ele achava que você nunca pode conhecer a coisa em si. Por isso, também, a questão do mapa e do território. Você vai conhecer aquilo que a sua percepção capta de informação do ambiente, mas não vai ser a coisa em si, a sua percepção com a sua subjetividade que vai dar significado aquilo. Então, nesse sentido de ecologia da mente, ele achava que a epistemologia que é adotada estava errada, de certa forma. Por quê? Porque a unidade epistemológica do Bateson deveria ser organism plus environment, ou seja, organismo, traduzindo ao pé da letra, mais meio ambiente. mais natureza. E a unidade epistemológica que nós usamos, que é focado na parte e, portanto, no indivíduo, era organismo contra o meio ambiente. As pessoas vão dizer, mas não, eu defendo o meio ambiente. Sim, defende, mas quando você diz, você se vê como parte da natureza, quem defende você conversa com uma pessoa na rua, ela é contra, por exemplo, a desmatação da Amazônia ou o superaquecimento global, mas ela se vê parte dessa floresta de alguma forma. Então, quando alguém critica o desmatamento assim, de modo superficial, é bom que critique, porque é sinal que está desenvolvendo algum tipo de consciência crítica em relação a isso, mas para o Bateson você tinha que entender que você é parte desse ambiente e o que eu observo é a maioria das pessoas que criticam o desmatamento, por exemplo, da Amazônia, são contra o aquecimento global, e queriam políticas que parassem o aquecimento global, parassem entre aspas, ou seja, não piorasse o que já está, elas não entendem que elas são parte da natureza, elas não se veem ainda como parte dessa natureza. Então, esse para o Bateson era um principal ponto crítico da epistemologia, esse foco nas partes e não no todo. Uma das, um dos erros, por exemplo, do nosso pensamento fragmentado, na questão dessa epistemologia, pensa nas pessoas que desmatam a Amazônia por interesses guiados por proteção política, não é? E por interesses movidos pelo sistema capitalista. Quem está desmatando a Amazônia acha que desmatando a floresta e acabando com a floresta, ele vai poder correr para a Europa quando as coisas começarem a piorar bastante para o Brasil e para o mundo, ele pode pegar um avião para a Europa, para os Estados Unidos, ele vai ficar livre disso, não vai, né? Então, ele não acha que ele vai ser afetado de alguma forma. Então, quem tem muito dinheiro que está fazendo isso com a floresta, não acha que vai ser afetado, e vai, de alguma forma vai, nessa concepção batesoniana, vai, nós sabemos que vai, todos seremos. Então, esse é um exemplo dessa fragmentação que o Bateson criticava tanto e que a ecologia da mente é tão importante, você perguntou antes, né, anteriormente, por que que ela é importante? Um dos pontos principais é isso, é, ressignificar o nosso olhar para o ambiente, reconstruir, é, o nosso modo de pensar, abrir perspectivas do nosso modo de perceber o outro e o mundo em que a gente vive. Acho que eu falei demais. Não, foi, foi bom, deu para fazer uma boa introdução ao tema e as obras dele, fala um pouco do que que tem traduzido, o estado, o estado da obra dele no Brasil. O Bateson, o mente e natureza está traduzido, é, eu trabalhava muito, trabalho, né, antes, mas, agora eu estou, é, ainda insiro as obras dele, mas eu estou, é, lendo outras coisas para desenvolver um outro artigo, mas, é, o mente e natureza eu sei que está traduzido, mas eu lia muito em inglês, então, é, não sei exatamente o que está traduzido do Bateson, porque eu acho que se tem condição de ler a obra no original, é bom ler no original, então, eu não procurava muitas traduções, mas para quem não pode, eu sei que o mente e natureza está traduzido, e só, mas deve ter outras, é, obras dele traduzidas, assim, no Brasil, com certeza, tinha bastante coisa para falar daqui, eu não sei o tempo que a gente tem, se tem... Não, pode falar, que você tem, fica à vontade. É, eu separei algumas coisas para falar aqui, justamente para não perder, né, o duplo vínculo, que é um dos conceitos do Bateson, que eu acho importantíssimo falar, inclusive, é dar um exemplo, porque eu acho que quando você trabalha com conceitos, o exemplo é fundamental, para as pessoas entenderem, principalmente quem não conhece o Bateson, quem vai ver o vídeo, depois não é do meio acadêmico, ou quem é do meio acadêmico não conhece, é bom trabalhar com exemplos, ou a teoria do duplo vínculo, assim, basicamente, de modo geral, ela é o quê? Duas, imagine duas afirmações contraditórias, imagine um relacionamento abusivo de um casal heterossexual, né, ocorre com casais homoafetivos, mas imagine um casal heterossexual, o homem diz para a mulher, eu amo você, e depois ele vai lá e bate nessa mulher, ele agride essa mulher, e ele fica fazendo isso continuamente, o que que passa pela cabeça dessa mulher, né, ela fica presa numa situação e nesse contexto, né, isso é o duplo vínculo, ela fica com a impossibilidade de resolver o problema dela, porque uma das coisas, né, são várias numa relação assim, tem vários aspectos, mas esse aspecto, por exemplo, é que ela fica, é um impasse de resolver esse problema, por quê? Porque ele usa essa ferramenta comunicativa de controle e coerção, então ele prende ela nessas, são afirmações opostas, ele prende ela nessas, nessa comunicação conflitante, justamente para manter ela sob o poder dele, né, então isso é mais ou menos, assim, de modo geral, falando da teoria do duplo vínculo, que é um dos principais conceitos do Bateson também, acho importante ressaltar que sobre a ecologia da mente ainda, a questão do padrão que liga que a gente estava falando, e o que seria esse padrão que liga? É um padrão que mantém conectado, é um padrão que mantém a conexão, é o elo de informação que mantém as pessoas conectadas uma a outra, então eu dei o exemplo da mão e do caixa de banana, mas poderia ser diversos outros exemplos, o Bateson, ele queria, ele procurava um meta-padrão, que é o padrão que conecta todos os padrões que liga, então esse seria o meta-padrão, e a base de tudo isso é a informação, a diferença que faz a diferença, que é uma das bases da ecologia da mente também, nada mais é do que a informação, nada mais é do que a informação, que é, né, que ele dizia que era uma unidade alimentar de informação, então ela pode, é a diferença que faz a diferença, ela é uma ideia, ela pode ser uma ideia, mas ela é a base, é a informação, não sei se está ficando solto, é porque é uma conversa mais informal, né, tem outros conceitos do Bateson que é, no caso do, do, dois conceitos que ele utiliza do Jung, né, do, que é o Creature e o Cleroma, que é o, o mundo vivo e o mundo não vivo, tem, são outros conceitos que a gente não, né, não daria tempo de entrar aqui, mas esses são os mais importantes e tem, um conceito dele também que é o aprender a aprender, não é, que me lembra do Paulo Freire, e, para ele, é, nós nunca paramos de aprender para o Bateson, sempre estamos aprendendo, e, e, nós aprendemos através desses looks de feedback, e, então, ele cunhou dois termos, né, que é o Prop Learning, o Deutro Learning, que é o aprendizado mais básico, o aprendizado mais, a gente pode dizer, mais elaborado, e, o interessante para o Bateson é que ele era um autodidata, para quem se interessar depois pela vida dele, ele nunca, não tinha um título de PHD, ele não fez um doutorado, ele tinha um título de honoris causa pela, é, por todo o desenvolvimento da, da teoria dele, do alcance, do pensamento dele, da importância, né, mas, é, ele não, não era muito fã da rigidez do ensino, então, ele criticava a rigidez do ensino, é, nos estabelecimentos educacionais, né, então, ele era um autodidata, uma mente muito ativa, então, foi uma questão de curiosidade, então, ele sempre estava aprendendo, ele sempre estava aprendendo, buscando aprender, é, uma mente, é, é, dinâmica. o que que a gente pode falar mais, a ecologia da mente, é a própria epistemologia ecológica do Bateson, e, e a gente já falou que funda nessa concepção sistêmica da relação das partes e do todo, é, que os organismos não estão separados do ambiente, que a unidade epistemológica, é, que deveria direcionar a humanidade, deveria ser o organismo mais ambiente, ou seja, o organismo é como parte desse ambiente, se a gente for traduzir ao pé da letra, organismo mais ambiente, e, é, que foi, é, 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 influenciado pelas concepções da cibernética, da antropologia, da biologia, ele era biólogo, é, o pai do Bateson era um geneticista, é, famosíssimo William Bateson, inclusive, que cunhou o termo genética, é, que essa epistemologia dele, a importância, voltando de novo, como você falou, vai, é, ajudar a gente a pensar de modo diferente, como eu disse, a destruição da Amazônia, o aquecimento global, a relação, é, nossa, nossas relações nesta pandemia, que nós nos vemos, é, fragmentados um do outro, e é por isso que muita gente não usa máscara, não respeita as medidas sanitárias, nega o conhecimento científico, etc, etc, não é só isso, né, mas, na visão do Bateson, é, uma das, uma das, dos aspectos, é, para analisar essa pandemia, seria esse. O que que nós poderíamos falar mais? Então, ele poderia se encaixar em vários autores, né, no, no Mohan, que a teoria da complexidade do Mohan, sobre a questão da, do pensamento, do, do, do hologramático, né, do pensamento hologramático, é, dessa questão, do aprendizado, da não especificidade do conhecimento, uma coisa que o Bateson criticava, é, na ciência, é, eu vou, acho que estou tentando achar aqui, que eu anotei, uma coisa importante que eu queria falar, dessa relação da ciência, é, que é uma visão racionalista, mecanicista, ele criticava esse pressuposto, assim, ninguém está, é, criticando a ciência, a ciência é maravilhosa, assim, a ciência não teria, é, vacina, por exemplo, né, se a gente inserir no contexto da pandemia, assim, a ciência não haveria vacina, então, para quem critica a ciência, é, não, né, a ciência é extremamente importante para o desenvolvimento humano, o que ele criticava era o pressuposto, racionalista, mecanicista da ciência, e que ele achava que isso, esse pressuposto fragmentado, de neutralidade, ele não acreditava que houvesse neutralidade, né, e isso é um debate espinhoso, entre filósofos, cientistas, sobre a questão da neutralidade, e, então, essa questão da objetividade e neutralidade, e esse pressuposto racionalista, mecanicista, era o que ele criticava na ciência, não era contra a ciência, alguém ver o vídeo e achar que é muito pelo contrário, né, e, o que para ele era importante, então, ele dava alguns pontos que ele considerava, que, e que eu considero, e que outras pessoas consideram, por exemplo, eu escrevi um, um artigo com uma professora da Unesp, chamada Maria Eunice, é um artigo não, um capítulo de livro, e, um dos pressupostos que vai ao encontro da concepção do Bateson, que a gente pode citar para esclarecer melhor, essa crítica à ciência, a crítica à visão racionalista e mecanicista, um dos pontos é, vamos retirar o ser humano do centro do universo, né, você vai ser antropomórfico, óbvio, porque você vai olhar o mundo na sua visão humana, na sua perspectiva humana, mas você não vai ser, não deveria ser antropocêntrico, esse é um ponto, porque quando você é antropocêntrico, justamente você acha que, eu vou criticar, não é, o esporte, esporte, entre aspas, de caça, é extremamente interessante, e você vai lá e mata um animal, a seu bel prazer, porque você acha que você é o centro do universo, então, como no caso que é matar um urso, recentemente, que saiu nos jornais, um príncipe matou um urso, e isso é horrível, mas para algumas pessoas isso se torna maravilhoso, então essa visão antropocêntrica, a visão, por exemplo, das queimadas da Amazônia, do avanço das plantações de soja, enfim, essa visão fragmentada, como ser humano no centro do universo, só para dar alguns exemplos, isso era o que o Bateson criticava, porque isso faz a gente agir errado, entendendo que a visão antropocêntrica deveria mudar, o ser humano, deveremos entender também que o ser humano possui pontos incomuns com outros seres vivos, quais pontos incomuns? Sem ciência, por exemplo, o sentir, teve uma época que o Descartes, por exemplo, apeditava que os animais não sentiam dor, então o sentir, a habilidade de conhecer, o aprendizado, enfim, todas essas, tem estudos em relação a plantas, sobre conhecimento, sobre se estuda, ou sentir, ou perceber das plantas, então, tem gente que acha que a planta é um ser lá, sécio, que não sente, que não percebe, muito pelo contrário, então tem estudos sobre isso, depois quem tiver interesse procura, estudos sérios sobre plantas, sobre essa dinâmica de interação do ambiente com as plantas, das plantas entre si também, e que a natureza, principalmente, contrariando essa concepção de ciência moderna, a natureza não é uma máquina gigante, não pode ser encarada como máquina, ela é um sistema informacional, dinâmico, qualitativo, e que os seres vivos são seus constituentes, essa visão não fragmentada de natureza é o que a filosofia ecológica tenta passar, basicamente, para falar de um modo mais resumido aqui, e é o que o Bateson, na sua ecologia da mente, também tentava passar. Claro que há diferenças entre autores, por exemplo, o Gibson tem uma visão antirrepresentacionista, é da percepção, o Bateson não tem, mas isso já era uma outra questão. O que mais que a gente poderia falar aqui que eu acho importante? Uma das coisas que o Bateson que se critica muito na ciência indo ao encontro dessa concepção fragmentada do Bateson sobre a questão do observador e do objeto observado, essa questão da neutralidade, da objetividade, que é um dos alicerces da ciência moderna e da ciência que é praticada na sua maior parte. Por exemplo, a gente poderia pegar uma crítica, só para resumir, poderíamos pensar assim, a ciência neutra e objetiva, que é o horizonte, e os alicerces que modam a ciência, ou a gente poderia pensar de um outro modo, sobre essa objetividade, até que ponto a ciência é neutra e objetiva. Uma crítica que eu estive lendo sobre a epistemologia feminista, por exemplo, quem faz a ciência na sua maioria? Homens brancos, heterossexuais, na sua maioria, não é? Então, será que essa visão desse grupo que a maioria não interfere de alguma forma na condução da ciência? Por que que nós não vemos, é claro que tem outros fatores que influenciam, mas por que que nós não vemos LGBTs mulheres em grande quantidade em laboratórios, negros em grande quantidade em laboratórios, mulheres negras em grande quantidade em laboratórios? É claro que as mulheres deram um avanço grande no Brasil, né? Em anos anteriores em relação à ciência e agora também, né? Estão fazendo ciência. Aumentou o número de mulheres fazendo ciência, mas ainda é pouco, eu considero ainda pouco. Então, por que que então essa ciência seria nesse contexto, que seria um exemplo de crítica, né? Ao manuseio do poder científico em relação à epistemologia feminista? Não, não, tem certeza que não influencia? Então, até que ponto, saindo um pouco da metodologia, entrando em outras questões? Até que ponto, até que ponto a ciência é neutra? E, inserindo, mesmo tendo a própria metodologia no caso do Bateson, até você recorta para o Bateson, você recorta o objeto que você vai ver de todo o ambiente. Por isso, o estudo do Neyven, que era um recorte com a máquina fotográfica, ele recortava o contexto das pessoas que estavam sendo filmadas e todo o resto não é abordado. Então, ele traz isso para a ciência também para dizer, você recorta o contexto e todo o resto não é abordado. Enfim, só para exemplificar a questão da crítica do Bateson, tinha uma outra coisa também que eu queria dizer aqui, já entrando para o final, sobre ainda essa crítica do nosso modo de ver o mundo, que se estende pela ciência, que se estende pelo nosso cotidiano. Essa fragmentação para o Bateson, ele deu alguns pontos de como essa fragmentação poderia ser observada. Então, temos aqui seis pontos. Um primeiro ponto que eu já repeti, somos nós contra o meio ambiente. Então, a gente pode observar isso levando um pouco para a cultura. Se você pegar filmes hollywoodianos, tem tubarão atacando o ser humano, tem orca, assassina, tem pássaros, aranhas. É sempre a natureza contra o ser humano nesses filmes. É óbvio que é só uma ficção, mas é só para demonstrar culturalmente a fragmentação. Somos nós contra outros seres humanos, então, você não faz parte do meu grupo, você é meu inimigo. Não é? É... O bullying é um exemplo disso. Se você pegar o bullying nas escolas, tem bullying em universidade, tem bullying na vida cotidiana fora das universidades, das escolas também, mas se você pegar esse pensamento, somos nós contra outros seres humanos. Se você não faz parte do meu grupo, não me interessa, você é meu inimigo. O que importa é o indivíduo, ressaltando as partes e o todo. O que importa é a parte e não o todo. Então, o que importa é o indivíduo. Então, a minha companhia particular, por exemplo, ou a minha ação particular, é mais importante do que o resto, o que é considerado o resto. Então, eu não me importo, eu me importo em trazer benefícios para o meu grupo ou para mim e não me importo com o resto. Ou então, podemos ter o controle unilateral sobre o meio ambiente e nós lutamos por esse controle porque um dos pressupostos da neutralidade da ciência é que o ser humano domina o meio ambiente, essa ilusão de que domina o meio ambiente que o coronavírus está batendo no nosso rosto dizendo você não domina e tantas outras coisas que acontecem para dizer isso para a gente. Então, um exemplo é o desmatamento da Amazônia. Vamos ter um controle unilateral é usar a nossa tecnologia e expandir o nosso agronegócio e o resto que se dane o importante é o dinheiro. Nós vivemos dentro de uma fronteira que se expande infinitamente, por exemplo, processos de colonização e neocolonização. E o determinismo econômico é senso comum. Esse era um aspecto que ele também destaca em relação à nossa fragmentação do ambiente. Então, o determinismo econômico é senso comum. A famosa mão invisível que nunca foi invisível do mercado. E a tecnologia resolve tudo para nós, que é um dos que está lá no Step to an Ecology of Mind, essas sete características. Então, por que a tecnologia resolve para nós? Eu não vou me preocupar, por exemplo, com o coronavírus, porque logo a ciência resolve esse problema e eu vou continuar agredindo o meio ambiente, eu vou continuar avançando com a minha agressão ao ambiente, porque logo, logo nós vamos resolver esse problema. só que essa pessoa não imagina que outros virão. Ou ela imagina e ela acha que sempre vai estar resolvendo. Então, essa perspectiva autodestrutiva e destrutiva era o que o Bateson queria mudar. Essa proposta da Ecologia da Mente, ela quer mudar. É esse modelo de ver o mundo que o Bateson propõe alterar. uma coisa que a gente está falando de todas essas características aqui são aplicações práticas para a gente pensar nessas aplicações práticas. se a gente pensar, por exemplo, a gente está na pandemia, vamos pensar no COVID. Se a gente pensar no COVID, o COVID, por exemplo, ele pode se abordar de diversas maneiras. Num viés epidemiológico, num viés da neurociência, os impactos do coronavírus no cérebro, da psicologia, os impactos nas nossas relações negativas e positivas, por exemplo, o impacto individual também. Através de um viés psicanalítico do Freud sobre, vamos pensar no Brasil, no comportamento do brasileiro. A pulsão de morte, poderia ser abordado a sociedade brasileira a pulsão de morte. Num viés analítico uniliano na sombra, inclusive o Leonardo Boff escreveu um artigo muito interessante sobre isso, nós não resolvemos num viés junguiano na nossa sombra, o problema da nossa sombra, nós não elaboramos isso. Enfim, num viés econômico-social, os impactos de COVID e as suas consequências sociais, a elevação do desemprego, que não é só isso, a elevação do desemprego se elevou com o golpe de 2016, todo mundo sabe, vem se elevando desde então, a pandemia só agravou, num viés feminista identitário, a violência contra mulheres aumentou, a violência contra LGBT aumentou, num viés histórico, o que podemos fazer em relação a outras pandemias, como nós aprendemos com isso, num viés ecológico-ambientalista, numa perspectiva urbanista, por que que, sobre a divisão da cidade, por que que, entendendo principalmente em grandes metrópoles, essa divisão favorece, em que sentido, urbanista favorece a disseminação do vírus, mas em alguns locais e não em outros. Então, são pontos que a gente poderia, num viés antropológico, sociológico, enfim, são vários perspectivos que a gente poderia pensar com a vida, mas se a gente for pensar, eu acho que o Bateson, ele puxa para uma abordagem mais básica do que essas, a questão da ecologia da mente, uma abordagem mais básica do que essas. Então, como nós não sabemos e dá água à natureza, nós invadimos florestas, nós desmatamos a floresta, e a floresta, ela é como se ela fosse uma proteção, um muro de contenção de vírus. Isso os cientistas dizem, quando nós invadimos a floresta, por exemplo, como agronegócio e desmatamos, o que acontece? Nós vamos sofrer as consequências. Então, para o Bateson, se nós tivéssemos, o que a ecologia da mente propõe nesse caso? Se nós pensássemos que somos parte de um todo e que as ações que nós realizamos vão impactar em nós e em outras pessoas, talvez a nossa abordagem em relação à natureza, em relação a outros seres humanos seria diferente. Então, ele queria que um pensamento é unificado, não no sentido de apagar diferenças. Eu já vi muita gente dizendo desse pensamento complexo que se dilui no todo e apaga as diferenças. Não é nada disso, as diferenças se mantêm, mas nós somos parte desse todo e o todo é maior do que nós, mas nós somos parte desse todo. Então, a ecologia da mente, ela vem justamente, é importante hoje em dia de se ressaltar, ela vem justamente para nos informar, olha, você não está fragmentado na natureza, você é parte, o que você fizer, você vai sofrer algum tipo de consequência. Então, eu acho que essa é a principal, uma das principais ideias do Bateson para a atualidade. Então, ele propunha um modelo de cosmovisão diferente dos estragos que o pensamento fragmentado, que é um pensamento dominante que vem de séculos e séculos, que é, como eu já disse, antropocêntrico, mecanicista, economicista, competitivo, patriarcal, hétero-normativo, racista, classista, predador e depredador da natureza, fundamentalista em diversos aspectos, colonialista, etc, etc. Então, é isso, contra isso que a ecologia da mente pode ser usada como proposta fundamental para mudar a nossa perspectiva de vida. Uma coisa que eu me lembrei, agora eu estava me lembrando que eu li uma entrevista do Ailton Krenak, se eu não me engano foi no EDW, que é um site do Notícias, e ele justamente criticava essa visão predadora do ser humano competitivo, individualista, egoísta, e ele criticava justamente esse pensamento do Bateson também que a tecnologia vai resolver os nossos problemas. Então, ele criticava justamente por que exploramos o universo e não damos atenção à terra. Então, ele disse uma coisa interessantíssima é que ele disse será que nós vamos nos tornar, não será, ele disse nós somos uma peste cósmica, ou seremos uma peste cósmica, ou, eu pergunto, nós vamos nos tornar uma peste cósmica, porque este pensamento fragmentado que nós um dia vamos levar para outros mundos diferentes da Terra, porque, e eu acho interessantíssima essas pesquisas relacionadas ao espaço, astronomia, é interessantíssima, eu não sou contra isso, muito pelo contrário, eu acho que tem dinheiro para tudo, tem dinheiro para desenvolver esse tipo de pesquisa que eu gosto muito, e também tem dinheiro para cuidar das pessoas na Terra, para mim isso não é uma questão de escolha, o aspecto dele era justamente isso, nós temos esse pensamento fragmentado e destrutivo e autodestrutivo que nós vamos levar isso para outros mundos, então nós seremos uma peste cósmica destruidores de mundos, de planetas. tem uma outra passagem de um autor para começar a fazer conexões do Bateson com outros autores e deixando mais ampla a visão e mais clara, o Krishnamurti, não sei se você conhece, eu lia muito quando eu era adolescente e eu lembrei de uma passagem, de algumas passagens do Krishnamurti, que ele dizia justamente nessa visão fragmentada e confusa, então para ele essa visão fragmentada mostrava uma confusão mental que nós temos. Podemos pensar na política, por que que nós escolhemos na política nós, ou fora da política também, nós sempre vamos escolher representantes que expressam o nosso pensamento. então, se nós temos um pensamento fragmentado e confuso, nós vamos eleger representantes que pensam de modo fragmentado e confuso também, e isso fica ali, se a gente não consegue sair, fica eternamente nesse ciclo. Então, um dos pontos críticos do Krishnamurti era justamente esse, nós não conseguimos resolver a nossa confusão, então nós delegamos a outro que atue por nós politicamente e escolhemos uma pessoa justamente com a mesma confusão mental. não precisa citar muitos exemplos atuais é só olhar para o Brasil para ver o nível de confusão mental que o brasileiro se encontra. Então, essa visão do Krishnamurti de fragmentação, só um recortinho do livro dele, vai ao encontro justamente dessa visão de fragmentada que o Bateson diz que nós temos. E, assim, só para ir conduzindo para o final, eu tinha anotado várias coisas aqui para falar. Não sei se tem muito tempo, mas... Pode ir encaminhando, pode fazer um último último bloco aí, com as últimas considerações. Tá, eu ia citar algumas coisas aqui, porque a gente vai jogando os conceitos só para ir encadeando os conceitos e ligando o que eu estou falando com outros pensadores para deixar um pouquinho mais claro. Então, por exemplo, a importância, uma das importâncias para o Bateson é para a política, utilizando o exemplo do Krishnamurti. O Krishnamurti, ele era um filósofo indiano, ele com um pensamento profundo, mas é também voltado para o público leigo. Então, ele sabia fazer essa ponte entre o leigo e o acadêmico. alguns consideram ele guru, mas não era de fato. Se você estudar o pensamento dele, não era, era um autor de pensamento profundo. Inclusive, tem debates dele com David Boone, que era um físico muito importante, foi um físico muito importante, não? Enfim, bom, o que precisamos alterar, se nós pensarmos na questão da ecologia da mente, o que nós precisamos alterar é a nossa percepção do ambiente, a nossa percepção dos outros, a nossa percepção da vida, de modo geral, e olhar a partir de perspectivas diversas, e parar de pensar, como o Bateson apontava, que nós somos nós contra o ambiente, o ambiente é o nosso inimigo, as pessoas dizem, temos que proteger o ambiente, quando as pessoas dizem somos parte do ambiente, como eu disse, elas realmente entendem isso, tem um significado profundo na vida das pessoas quando elas dizem isso, ou é só um clichê que se repete? Então, essa percepção é mais apurada que o Bateson queria. Nós, uma coisa que o Bateson enfatizava bastante, não sermos nós contra os outros, não significa que estamos sempre em competição, ou que preponderantemente estamos em competição, o Bateson focava muito na cooperação, que para ele era importante, então para você desenvolver um sistema e isso um sistema entendido como natureza, seres humanos, animais, e principalmente nas relações humanas, a cooperação é importante. Tem um autor que escreveu um livro que traduzido no Brasil se chama Ajuda Mútua, o Kropotkin, e ele focava, diferentemente do Darwin, ele focava justamente na cooperação, então eu acho que na cooperação entre as espécies, então eu acho isso importantíssimo porque também está alinhado de certa forma ao pensamento do Bateson. Uma outra coisa também importante para se pensar, para trazer o pensamento do Bateson para a atualidade e porque é tão importante nós precisamos para o Bateson a gente precisamos entender que a diferença que faz a diferença que é essa unidade de informação entre nós, que é o padrão que nos une, essa diferença que faz a diferença, que é um conceito extremamente abstrato e difícil de entender, nós precisaríamos perceber esses padrões que nos une, tentar eliminar duplo vínculos destrutivos, aprender que as relações nem sempre são de competição, que elas poderiam ser em sua maioria de cooperação, que não há unidade, por exemplo, no ensino é que ele não gostava desse ensino, esse ensino é rígido, essa rigidez do ensino, então é que, por exemplo, não há unilateralidade no ensino, quando é, o conhecimento é sempre uma troca, então quando um professor está dando aula, ele não está num pedestal e os alunos são tábulas rasas e não sabem nada, porque eu já tive contato com pessoas que lecionavam dessa forma e não é assim que se deve lecionar, o aluno ele tem tanto para te ensinar e você também tem para ensinar para ele, a diferença é no contexto, o contexto do ensino que você está dando, você tem autoridade epistemológica para estar lá ensinando para ele, mas não significa que ele não tenha outros saberes que ele não possa compartilhar com você, inclusive incluir, adicionar saberes ao próprio tópico da aula, então isso também é uma das contribuições desse pensamento sistêmico não fragmentado, não unilateral do Bateson, então nesses várias camadas da sociedade, na crítica do meio ambiente, na crítica política, no modo de ensinar, e encaminhando para fechar, assim, tinha tanta coisa para falar, mas encaminhando para fechar, eu acho que teve quatro revoluções ao longo da história que são consideradas revoluções, teve a copernicana, teve a darwiniana, teve a freudiana, teve, alguns contam com a revolução informacional, revolução tecnológica, e é por que não, eu me questiono e questiono, daria para se pensar numa revolução ecológica baseada, baseada nesses pressupostos batesonianos, da ecologia da mente, talvez numa outra oportunidade era falar de modo mais amplo da filosofia ecológica a qual o Bateson integra, que tem a sua matriz lá em Marília, poderia-se pensar numa revolução ecológica pautada nessas teorias e nesses conceitos dentro dessas teorias, então é um questionamento que uma indagação que eu deixo e para fechar a gente poderia pensar essa questão da epistemologia ecológica do Bateson da ecologia da mente essa concepção do Bateson faz a gente perceber o que? Que além das nossas diferenças, sejam elas religiosas para quem tem religião, ateu, para quem não tem, políticas, pode ser de extrema-direita, direita, extrema-esquerda, centro-esquerda, enfim, todas essas diferenças políticas, diferenças ideológicas, culturais, para além dessas diferenças, nós temos padrões que nos conectam e que nos mantêm unidos e penso que se nós entendêssemos isso, que nós estamos conectados, de uma forma ou outra não adianta fugir, nós estamos conectados, você está conectado com a pessoa que pensa diferente de você. Se nós focássemos nisso e não fôssemos individualistas, egoístas, nós talvez não teríamos tantos mortos na pandemia. Se nós percebêssemos os padrões que nos ligam, inclusive os governantes, principalmente também os governantes, aliás, principalmente os governantes, e se a sociedade como um todo percebesse esses padrões que nos ligam, conseguisse compreender um pouco da ecologia da mente do Bateson, talvez a nossa democracia não estaria sendo tão atacada, o pouco que ainda resta, e talvez as pessoas elas respeitassem mais as medidas sanitárias e contestassem quem critica essas medidas e exigisse dos governantes que se tomasse providência para que essas medidas fossem de fato estabelecidas, como compra de vacinas, incentiva o uso de máscaras, etc. Então, por isso que eu disse que o Bateson, essa concepção do Bateson de ecologia da mente, ela é básica, ela está na base de todas as outras concepções em outros campos, em outros contextos que nós podemos abordar. acho que tem uma passagem do Dostoyevsky num livro, que eu não me lembro, o livro, ele dizia assim, o ser humano é uma criatura que pode se acostumar a qualquer coisa e essa é a melhor definição do ser humano. O Bateson, para contrapor o pensamento deles, o Bateson cita um mestre japonês e ele diz que se tornar acostumado a qualquer coisa é algo terrível. Então, só para fazer as duas comparações, entender que somos sistemas dinâmicos conectados. O Dostoyevsky é um grande, foi um grande intelectual, é maravilhoso e eu recortei essa frase do livro dele, descontextualizei um pouquinho, mas só para a gente entender que não deve se fazer, mas eu recortei porque ela está inserida a ideia do livro é essa, a ideia daquele contexto do livro da história é essa e depois tem uma crítica lá, mas o Bateson só para contrapor essas duas ideias, para mostrar a visão, o senso comum, a visão que nós temos e a visão que o Bateson apresenta. E uma última para encerrar com uma frase do Bateson, ele dizia o seguinte, no livro Passos para uma ecologia da mente, ele dizia assim, os maiores problemas do mundo são o resultado da diferença entre como a natureza funciona e o modo como nós a percebemos. Então, isso acho que fecha bem o que a gente discutiu aqui. Ficou um pouco jogado as ideias, mas acho que deu para ir conectando uma com a outra. Citei um pouco assim, levianamente o doutor Yersky, né, mas é só para fazer essas conexões que eu acho interessante. Juliana, muito obrigado pela sua participação, exposição que você fez. Eu acho que esse vídeo vai ser muito útil para as pessoas que estão interessadas em começar a estudar um pouco mais a questão ecológica a partir da perspectiva do Bateson e claro que tem outras coisas que poderiam ser faladas, mas aí eu deixo aqui o documentário, vou procurar se tem links de artigos sobre ele ou que você tenha escrito ou outras pessoas que você puder me passar para quem chegar a esse vídeo poder também por si mesmo continuar os estudos e só tenho a agradecer então pela presença se quiser dizer alguma última coisa para a gente encerrar eu que queria agradecer você pelo convite fico disponível para quem se interessar depois que ver o vídeo quiser entrar em contato perguntar alguma coisa ou para eu passar outras bibliografias então eu estou disponível para esse contato para essa interação essa troca de conhecimento Obrigada pelo convite uma maravilha participar poder expor ideias aqui com você eu espero que com o tempo a gente vá mudando o nosso modo de perceber o mundo Também espero vamos contar e trabalhar para que isso possa acontecer Obrigado Juliana quem assistiu a gente aqui no vídeo também agradeço e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas e fiquem ligados e fiquem ligados e fiquem ligados